Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha Tu me deixa estigada com a xereca molhadinha Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha Tu me deixa estigada com a xereca molhadinha Tu me deixa esticada, tô xereca molhadinha Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha DJ Rodrigues, a brava da 17 A brava da 17 É Maria, vai Vou tirar minha calcinha Na camisa 10, aí pra Rodrigues porque ela merece Chinesa Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha Tu me deixa esticada, tô xereca molhadinha Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha Tu me deixa esticada, tô xereca molhadinha Dentro do seu carro eu vou tirar minha calcinha DJ Rodrigues, a praba da T17 DJ Rodrigues, o que mais não está aqui? O que mais não está aqui? O que mais não está aqui? Você é do maradinho Chinesa! O que mais não está aqui?